E agora um giro com o resfágio. Seu Edson morou por 40 anos no bairro Cota 95. Hoje vive no Jardim Casqueiro e fez questão de comparecer ao lançamento do projeto Capacidades. Para ele, um benefício a mais para as famílias atendidas pelo programa socioambiental da Serra do Mar. Vai ser uma boa oportunidade, né, abrindo como se fosse um leque. Um leque fechado, você não consegue abanar, mas quando você abre mesmo, aí você encontra vento. Assim, são as oportunidades que estão surgindo para a nova geração. O projeto vai oferecer 602 vagas em cursos de formação profissional. Alguns deles acontecem em parceria com o Instituto Ressoar. O projeto Capacidades, ele vem atender as famílias oriundas da Serra do Mar. Essas pessoas vão morar em empreendimentos da CDHU, estão em novos municípios e precisam ter condições de inserção no mercado de trabalho. Foi desenhado para atender essa necessidade de qualificação de mão de obra. Essa também é a esperança de Alisson. Ele cresceu no bairro Cota 200. Hoje vive em Itanhaém e acredita na mudança oferecida pelo projeto Capacidades. É importante para ingressar no mercado de trabalho, pois é uma outra realidade, uma outra demanda e é sempre bom estar capacitado para o mercado de trabalho. No dia 30 de novembro, o Greenpeace e o Conselho Europeu de Energia Renovável lançaram um estudo apontando ser economicamente viável que o Brasil tenha 93% de sua matriz energética baseada em fontes renováveis até 2050. Os 7% restantes seriam de gás natural, utilizado como uma fonte de transição até que a matriz brasileira seja convertida em 100% renovável, ainda no século XXI. Entre os dias 6 e 14 de dezembro, um avião cor-de-rosa da empresa aérea Azul pousou em 11 cidades brasileiras, com o objetivo de chamar a atenção para a luta contra o câncer de mama. A companhia promoveu ações de informação e conscientização sobre a doença e sua prevenção em cada local visitado. A modelo brasileira Gisele Bündchen lançou na semana passada um site sobre questões ligadas ao meio ambiente dedicado ao público infantil. No site Gisele & The Green Team, as crianças têm acesso a desenhos, jogos e vídeos desenvolvidos para despertar a consciência ambiental dos pequenos. No ano de 2011, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro ganhará um novo projeto de iluminação baseado em eficiência energética. A nova iluminação utilizará 300 projetores com tecnologia LED, considerados ecológicos por serem mais eficientes em consumo de energia do que as lâmpadas de mercúrio. No dia 9 de dezembro, a APAI de São Paulo promoveu um encontro entre pessoas com deficiência intelectual e o secretário municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, Marcos Belisario, no Centro Cultural São Paulo. No encontro, foram debatidos temas como trabalho, educação e direitos com foco na questão da inclusão social. No início de dezembro, o Ministério do Meio Ambiente e o SEBRAE assinaram um acordo de cooperação que prevê a capacitação técnica de catadores de resíduos recicláveis. O objetivo da parceria é de criar oportunidades e promover a gestão sustentável dos negócios nessa área a partir de 2011.